Mas na comunidade, a gente vivia tranquilo, vivia em paz, vivia cantando, alegre. O índio, tradicionalmente, ele não tinha costume de pedir coisas para Deus, usasse a palavra Deus. Depois que chegaram as religiões, eles disseram, você tem que pedir para Deus aí. Mas, peraí, nós temos água, né? E nós temos água salgada, água doce, água do coco, aqui no caso da Maria. Lá no Mato Grosso do Sul, água da terra, no poço, né? Dando exemplo da água, está acabando a água do mundo, né? Aí o pessoal diz, não, mas você tem que pedir? Pede para Deus. E o índio diz, não, você não quer agradecer. Agradece a Deus. Tudo isso que você tem, né? Agradece seus olhos, agradece seu cabelo, né? Agradece seu neto, seu filho, né? Agradece sua mãe, seu pai. Agradece a vida. O índio diz, não, mas tem, não, foi o seguinte, né? Eu vou fazer uma igreja. Aí, em domingo, a gente vai lá agradecer. Né? O indígena, espiritualmente, todo dia, aqui é a Vicheta, que trabalha com isso, trabalha com os índios do Mato Grosso. O índio está lá cantando, né? Naquele chocalho, às vezes, né? Na arte. E todo mundo olha assim, porque o índio está doido. E o é, o que é de carnaval ainda? Ele está... Agradecendo. Sempre. Então, quando o homem branco chegou, ele criou novos modelos de vida para nós, né? Então, ensinou a gente a... Estou dando esse exemplo, que é verdadeiro. É verdadeiro. De pedir as coisas, né? Mas muitos indígenas não pedem, né? Ainda não chegou nessa fase. É igreja, quero dizer para vocês, a gente chegou à igreja, agora, igreja evangélica. Mas a força da natureza é tão grande que o indígena, ele tem a fé nessa espiritualidade oral. Não é da igreja. É o contato pessoal, isso que o Marcos me falou. E isso, a gente percebe que não existe entre nós mais. Então, o meio ambiente, a natureza, ela foi sendo... dando essas possibilidades, essas oportunidades para a gente gerar a nossa forma de viver. E depois, então, o pessoal me dizia, olha, agora é o seguinte, nós vamos colocar a água aqui, e vamos vender. Vamos vender a água. Aí é o que disse a dona Conceição, ela vai parar no mar, tu não acha nada remédio. Puxa, ela vai ter que comprar remédio, vai ter que ir lá na feira, no mercado, comprar a folha do chá, né? Chá da Coca. Chá do Mar, chá da Coca. Chá da Coca. Mas Chá da Coca, a Coca é uma sexta-feira. É muito saboroso, né? É suavizante. Agora, ele tem a sua força para a água. E o Dígida, então, ele respetava os rios, né? Essa água que vem do rio, as vidas de água. Então, surgiram os grandes projetos, os grandes programas, os grandes desenvolvimentos, né? não demoraram muito. De repente, alguém me disse, não, nós vamos desviar o rio agora. Tipo, um engenheiro lá olhou assim, posso pegar o prêmio para o lugar de engenharia, sabe? Vou desviar esse rio. É por quê? É porque a gente precisa molhar outros terrenos e tal. Mas o homem, o homem que vive na sua natureza, ele sabe viver na seca. Não tem o pessoal aqui do Nordeste que vive na seca. Ele sabe viver quando tem enchente, quando tem chuva. O homem sabe se adaptar à natureza. Mas aí surgiram os projetos, os programas, e foram alterando todo. Não sei se aqui em Salvador tem enchente, né? Cheio. Quando chove, né? É por quê? Não tem bicho na rua. É porque eu sempre falo, o Paulo é Brasília, né? O homem é Brasília, né? Tem um cara que foi governador lá, ele é o maior construtor de prédios do Brasil. Ele foi consumir, consumir, consumir. Um dia, eu corri assim, eu vi ele consumindo numa área verde. Eu gostei porque assim, olha, antigamente aqui, tinha um parque e tal, a gente vinha tomar água aqui. Quando a gente andava, como é que ele conseguiu construir esse prédio aqui? Isso aqui é uma área para que se fala, reservada, né? Ah, não é porque os deputados alteraram o plano, como é que chama? O plano diretor. O plano diretor, né? Então ele pegou um pedaço, cara, olha, olha, a minha janela está ali na fonte de água. Eu falei, quando a chuva chegar, ela vai procurar o caminho dela. e começou a dar enchente lá naquele trecho, né? Eu falei, eu não falei, eu não sei. Lá do horizonte também, porque eu fui lá, falei, olha, aqui no centro, pode olhar na televisão, chover, não é na horizonte. Você pode correr lá no centro, se pega no horizonte. Vai passar cachorro nadando, pulcão, fladeira, bicicleta, por quê? É a natureza, ela criou, ele criou a natureza inalterável. Então nós, os seres humanos, achamos que todos somos fortes já, para mudar tudo. Né? Aí o pessoal consciente, ambientalista, ativista, começaram a protestar. O mundo mundial, o roteiro americano, agora o PITS, Petrobras, nosso, né, no Brasil, os índices do Equador, por exemplo, a maior raiva que eles têm, é a nossa Petrobras. A nossa Petrobras? É, porque o que as empresas petroleiras faziam na Amazônia, hoje quem faz é a Petrobras, na terra dos vizinhos do Equador, da Bolívia, do Peru. A pessoa? Então, chegaram os ecologias, disseram, ó, por um lugar, tal, né, começaram a fazer campanha, campanha, aí o sistema repou. Puxa, é verdade, esses caras mexeram o saco, hein. Então, trazendo para esse cenário aqui, aí alguém disse assim, ó, vão falar o seguinte, é verdade, o que eles têm, quando se chama de catástrofe, eles têm, mas que eles não têm, eles têm mais informações do que nós sobre os impactos negativos do que eles fazem. Eles disseram, ó, agora vão falar o seguinte, que tal a gente tecla no discurso desses caras. É, porque o político verde foi para cá, o ecologista foi trabalhar no governo, ministério, o outro ativista foi para a cultura, um serpino, um serpino, cadê o movimento ecológico? Cadê? Cadê o movimento que ia para a rua? Cadê o jovem que ia para a rua lutar? Outros tipos de exaltos, né? Cadê? 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 Cadê essa turminha, né? O dia do meio ambiente, quem lembra mais? Cadê o dia do meio ambiente perguntar pra você? Sim, de jovem, maior parte vão responder. Eu sou. Obrigado.